O último vídeo de hoje, mais um guia da torre para você daquelas lutas intermediárias 164, 165 e 169. Vou trazer para vocês aqui três formas que vocês podem usar, três composições de estratégias. O 164 e o enfurecido temos aqui Liu Kang, o Raiden MK11 e o Raiden Injust. Aqui os três são basicamente Munha Fogo, então a melhor opção é usar Sangramento ou Veneno, que é basicamente o que eu vou fazer. DCTs são muito boas em qualquer tipo de partida onde os inimigos não têm resistência, porque você consegue dar dano deles bem fácil e matar eles bem mais depressa. Então basicamente é o que a gente vai fazer aqui. Então vou ensinar para vocês três métodos. Aqui o Scorpion Classic é o principal candidato para isso, porque ele tem Sangramento no Especial 1 e ele pode ficar lupando, ele fica usando combo de Especial 1 de uma forma que ele não é interrompido. E é que nem o momento de torre eu usei, eu só usei mesmo o boneco de voodoo. E o Reptino 2, muita gente pergunta por que esse personagem está no time, porque ele aumenta o dano de Sangramento em 30% se não me engano. Então com isso o Sangramento já dá muito mais dano, ele já é a DCT mais potente do jogo, então imagina com melhorias, vamos dizer assim. Aqui eu podia também ter botado a Milena Faminta, você pode botar se você tiver, mas eu decidi só apresar usando o ouro. O Smoke é só para me dar resistência, por causa do Raiden Jazz, que ele fica me drenando. Então foi por isso que eu usei ele aqui, mas você pode usar aqui, no caso, o... também o Reptile Clássico. Ó, DCTs são muito fáceis, olha a vida dele indo embora ali ó, como se não fosse nada, 29k por segundo. Ele basicamente já está morto, velho. Vou usar o Especial 1. Aí eu vou... Essa é a parte do dilema, porque o Liu Kang, quando ele entra no outro, ele te empurra para trás. Então a melhor coisa é você sair para você não tomar esse ataque dele, senão ele vai combar, né? Tu vai ficar vulnerável, ele vai combar e te matar, ainda mais enfurecido. Porque esses caras puxam três barras bem depressa. Então agora a gente já está seguro, tomei o controle da luta, ó, 20 mil de dano por segundo, isso é muito alto, cara. Ele tem 700 mil ali. Então a questão é a gente ficar fazendo isso, né? Ficar dando o golpe básico e spamando a Especial 1. Dá para colocar também o vírus da Scarlet no Scorpion. Aí ele vai aplicar veneno, é, veneno já, sangramento em finalidades de combo, o que pode ser uma boa também. É uma boa alternativa. Aqui ó, o Liu Kang morreu. Sobrou só o Raiden. Então são alternativas boas também. Ó, mais um, Especial 1. Aí eu não fico tomando o dreno do Raiden, porque o Smoking me protege. Combado. Não adianta, depois que pegou nesse loop já era, velho. Já era, basicamente. É só spamar agora até ele morrer e ficar de boa. Mais básico. Mano, DCTs, assim, são as melhores coisas. No caso, esses personagens que eu estou... Essas estratégias, você não precisa ter as cartas no X. Você pode passar com o Scorpion Classic na fusão zero. É óbvio que qualquer erro é fatal, né? Então você tem que estar ciente disso. Jogar com personagens sem fusão é um jogo de sorte. Mas, assim, se você não tem... Você não tem com o que passar, você vai... Ah, vou arriscar isso aqui. Vai que eu passo. Aqui já é a segunda estratégia. Aqui eu já vou usar o Scorpion Mika11 na fusão dois. Pra mostrar pra vocês. Basicamente é a mesma luta, mas uma segunda forma de passar. O Scorpion Mika11, você consegue passar as lutas muito mais fácil com ele. Por causa da DCT de fogo, por exemplo. Só dele existir já na primeira... Lá no começo da luta. Ele já vai, né? Com duas DCT de fogo, ele atira quase uns 40% de vida do inimigo. É muito alto isso. Aqui, por exemplo, eu já coloquei o Reptile Classic. Quando eles entram, eles vão tomar veneno. A Famita, ela vai dar aumentada. Dando aumentado de DCT. Essa aqui vai ser muito mais rápida. Só que como esse é imune a fogo. Eu coloquei equipamentos pra dar... Eu coloquei o Vírio da Scalette. Aí o Scorpion da Sangramento. Enfinador de Cobb. E o Chicote da Sindel. Pode ser que ele aplique veneno. Existem outros equipamentos também. Tipo a Prisarão da Cripta. Você pode aplicar veneno. Enfinador de Combo e tudo mais. Então... Aqui é só ficar spamando especial um finador de combo. Até eu conseguir matar. Olha, já pegou o Sangramento ali. Isso é bom. Olha só o Sangramento aqui. Ele tá tirando 40 mil, velho. Ó, ele pegou veneno. Ih, lascou pra ele agora, velho. 37 mil e 22 mil, mano. Dá 59 mil de dano por segundo. Mano, isso é muito dano. Aqui, basicamente, ele vai morrer fácil. Apesar de que, como eu falei, o Scorpion, o fogo não vai funcionar. Então, a gente vai usar outras... Outras DCTs, no caso. Olha, ele tá quase morrendo. Morrendo. Tchau. Aqui eu entrei com a Milena Faminta. Já sabia que ela ia morrer, no caso. Por causa do Enflurecido. Não vai dar tempo dela usar. Mas não tem problema. Porque eu tava esperando que o Deus do Fogo fosse entrar na luta. Porque ele entrando... Ele ia matar meu Scorpion. Eu falei, ah, vou sacrificar outros. Tanto faz se a Milena estiver viva ou não. Isso não faz muita diferença. Aí aqui, sobre o Warp Tide Clássico. O Warp Tide Clássico também é muito bom, né? Em termos de CT, ele é um ótimo lutador. Aqui, ó. Tomei. Aí ficou só o Scorpion vivo. Vou usar o PCA1 pra pegar ele no... Polo do Gato. Depois que ele caiu nesse loop, já era, mano. Ó. Acabou. E agora o Raiden entra e já era. Morreu também. Então... É... Eu acho que você falou isso milhões de vezes, né? Todas as torres eu trago essas estratégias aqui. Mas são... É... Pra quem é novo, não sabe, né? É as melhores opções pra você passar lutas bem mais de... Bem mais de boa, no caso, né? Então, basicamente... Aqui eu já vou usar o Coringa. Na mesma luta. No caso, eu só mudei a árvore porque tem... Eu coloquei lá a postura do Javali pra quebrar escudo. Tática das pressões especiais e campeão de Edenia. No caso, o Coringa também. Esses três personagens... É a base, né? No caso, o Coringa não tem DCT própria, né? Ele tem lá o suco, o outro, mas não dá muito dano. Mas... Se a gente colocar equipamento pra ir dar DCT, ele fica mais potente. Aqui o Fudin é um ótimo acompanhante. Porque eu posso usar o barril elétrico pra dar dano também. Ou pra salvar meu Coringa. Por causa do... Né? Eu saio com o Coringa. Eu queimo o tempo com o Fudin, né? Usando combo especial. E volto com o Coringa em forma segura. Aqui, por exemplo, na minha conta secundária, eu botei sangramento no talo. Ele tá com o vídeo da Scalette pra ele aplicar seu sangramento. E tem o da Milena. Esse equipamento da Milena, a máscara, na Fusão 10, tu pode triplicar sangramento. Ou seja, por exemplo, normalmente, né? DCT não se acumula, dependendo do personagem em si. Então, o que acontece? Quando tu aplica sangramento e aplica outro em seguida, o sangramento que tava anterior, ele só vai renovar o tempo. Né? E só que com a máscara da Milena, não. Ela triplica, o cara. Vai ficar com 3 DCT de sangramento. Então, aqui ele tá com uma. E a máscara deixa você aplicar sangramento no especial. Qualquer especial. Aqui, ele já tá com duas ali, ó. Então, a gente vai, ó. Usar especial. É famoso. É... Como nessa atualização voltou os atordoamentos, né? A maioria estão corrigidos. Então, o Coringa voltou a ter stun loop, que é infinita. Aqui, eu já apliquei um sangramento ali no... Pelo combo, por causa do vidro. E eu tô tentando aplicar pelo... Da Milena. Aqui, é só ficar spamando o especial 2 pra stunar. Aí, o inimigo não vai poder reagir. E a gente fica com um bando pra aplicar DCTs, né? Pronto. Morreu. Vamos pegar o próximo. Outra coisa também é usar a arma do Coringa. Não esqueço o nome em português. A arma dele lá, né? Que ele dá a quebra de bloqueio. O especial do stun na barra só. E pro Coringa tem chance de prender o inimigo. Você prende o inimigo na luta. Então, é importante usar nele também. É... Esse tipo de coisa. A gente vai ficar spamando. O Coringa também é um ótimo personagem na fusão 0. Por causa... Ele tem muita coisa. Ele é bom em luta normal. Ele é bom em luta de chefe. Ele pode ser muito... Ele é muito útil em qualquer situação, cara. É muito difícil não poder contar com ele, né? Se você tem na fusão 0, dá pra fazer uso dele. Dependendo da situação. Então, é um outro personagem também que se destaca em... São personagens que ajudam muito a conta. Personagens aí, né? Entre aspas, do meta. Aqui eu tô só spamando o especial pra ver se eu consigo tirar um sangramento desse cabra. Mas tá meio difícil, né? Tô dando sorte com a dama RNG. Não consegui ainda. O ruim é que eu tô tomando drone toda hora, cara. E na hora que eu tô, né? Eu preciso de barra pra usar o especial 2. E tá sendo meio complicado pra minha vida. Nada de sangramento ainda. Essa máscara da Milena no X ela é muito boa. Na fusão 0 funciona. Você deixa se aplicar em especial. É, sangramento em especial. Porém, só na fusão 10 que ela desbloqueia a habilidade de triplicar sangramentos. Então é muito OP, cara. É muito OP. Da torre da ranha sombria. Mano, aqui eu já tava começando a ficar preocupado. Pô, não tenho mais barra. Tá acabando minhas barras ali, filho. Eu tô lascado. Aí aqui eu consegui aplicar sangramento. Ó. Na hora, velho. Na hora da... Pronto. Aí eu vou sair. Senão eu vou tomar aquele ataque do Liu Kang. Vou usar Feito ao Blow. Porque Feito ao Blow já é o cara pra longe. Ele vai errar o Feito ao Blow dele. Beleza. Agora vamos, né? Vamos meter um furacão no Liu Kang. Pra ele ficar lento e não poder usar especial. Não. Fez o furacão. Agora eu vou usar especial 2. Pra aplicar tordoamento no Liu Kang. Assim meu Koringa entra de uma forma segura na luta. Porque o Liu Kang não vai poder reagir enquanto eu tô entrando na luta. Eu não tenho mais baralho elétrico. Mas eu tenho equipamento pra quebrar os equipamentos. O equipamento já. É... O baralho de quebrar equipamento. Mas mesmo assim eu ainda tenho as DCTs do... Aqui consegui um sangramento graças à máscara da Milena. Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo chamado... Tô pensando ainda. Chamado Master Class. Vai ser tipo Master Class. De você dominar alguma estratégia. E eu tô querendo fazer tipo de vários. Coringa. Encharcado. Furacão. DCTs. Como aproveitar elas mais. Eu vou vendo como é que eu vou fazer. Johnny Copa. Essas coisas assim. Coisas que tão no meta. Aqui eu não dei sorte, cara. De... De aplicar nenhum sangramento, velho. Enfinador de combo. O vídeo das caras tá me lascando. Aqui como eu não tinha muito poder... Na verdade eu conseguiria juntar duas barras, né. Mas eu vou falar... Vou entrar com o fudinho. E dar uma adrenada nesse cabo é que ele tá muito perigoso. Ó, mais outro furacão. Especial 2. Fudir também dá pra usar na fusão 0. Não precisa estar na fusão alta. Aqui tá na fusão 4, meu. Tipo essas cartas aqui... Eu nem olho a fusão. Até porque eu não uso. Tipo... Vai fundindo por torre e é isso aí, mano. Mas quanto mais fusões é melhor, né. Mais tempo o personagem pode sobreviver. E tudo mais, né. Aqui eu poderia ter botado a família também com o Coringa. Até ficaria melhor o sangramento. 100% de dano a mais. Ficaria muito mais OP. Então foi... É outra opção também, né. Depende do que você vai usar. Vamos lá. 1.65. Vamos também para 3 estratégias. Essa luta aqui não é tão difícil. É... A única estratégia é terpestade de areia. Que é terpestade de areia. A tua quebra de bloqueio fica em 0. Né. Você fica com 0 de quebra. E 0 de crítico. E você toma sangramento. Aqui é a melhor opção, cara. Também é DCT, né. Nessas lutas que os caras tem muito HP, mano. A melhor forma de passar é com DCT. Que você passa, tipo, em segundos. Se você for com força bruta, no caso, né. Tipo, com... Personagem de dano. Você pode levar um tempo. Dependendo dos equipamentos que você tá usando. Ó, 800 mil ali, ó. O meu Smoke clássico já refletiu todas as DCT de fogo de volta pros caras, então... Outra coisa boa também é que o Scorpion clássico. Ele é o melhor personagem em... Entre aspas... Contra a tempestade de areia. Porque o especial dele... Ele atravessa a quebra de bloqueio. Ah, mas... A tempestade de areia não reduz a quebra a 0? Sim. Porém, o jogo considera o especial dele... Ah... Como se fosse um agarrão. E ele quebra a defesa do inimigo. Aqui o Nightwolf. Matei o Nightwolf. Mas ele não vai fugir, não. Malandro. Ele tá também com aquele haro do... Do Liu Kang. Aí é bom você usar um Reptile clássico. Aí você envenenou os caras. Aqui eu vou sair, né. Porque... Não tava com barra com... Por exemplo, nessa torre aqui, né... Os caras tão usando ou o pergaminho. Na maioria das lutas, ou... A memória sobrevivente. O pergaminho. Eles vão curar com fogo. E a memória sobrevivente vão ser imune a fogo. Então por isso que, né... Usar o Scorpion com essa torre... Pode ser um pouquinho problemático. Mas é claro, como eu falei... Naquela luta eu tava usando ele. Porém, eu não tava usando o DCT de fogo. Não tava usando... Outros equipamentos pra ele dar outro tipo de DCT. Então são outras opções também. Eu acho que na torre retorcida... É, na torre retorcida, se eu não me engano... A única fraqueza dos caras lá é... É sangramento também. Porque tem o Salgadinho de Carnaval. Que é o incomum. Que tu é imune a fogo. E se tu for envenenado, tu ganha cura. Então a melhor opção... É sangramento. Então o personagem que tem sangramento... Nessas duas torres... São muito bem-vindos. Tipo, Jason Retalhador. Dá pra usar o Jason Retalhador também aqui, né. Mas o ruim é que... Sem quebra fica complicado pra ele. O Scorpion nem tanto. Porque, né... Ele consegue puxar o cara ainda com o Especial 1. Os Jason também conseguem, né. O Especial 1 e 2 do Retalhador... Não são bloqueáveis. Então é também outra opção. E fora a vantagem de ter duas vidas é muito bom. Que você deixa ele, vamos dizer... Morrer duas vezes. Intentacionalmente. Ele puxa duas barras de poder. E você junta mais uma. Ele usa X-Ray. Então, né... O X-Ray dá mais dano em termos de sangramento. Então ele é basicamente uma banheira de sangue. E aqui... A mesma luta. Porém, com outra estratégia. Com o Scorpion Mk11. Vai ser muito mais fácil, inclusive. O único problema ali é só o Sub-Zero que tá com o Pergamino. Ele vai se curar com fogo. Mas se ele entrar aí... O Reptile Clássico vai garantir um veneninho pra ele, né. Um veneninho de boa. Então também é uma boa. Melena Faminta aí... Né, só pra aumentar dando DCT. No caso, essas árvores aí, né. Que eu não mostrei nessa parte. Mas é a mesma da 164. Então você pode copiar de lá. Basicamente não tem nenhum segredo, né. O único talento que você precisa é só... Com DCT e aflição cruel. O resto é opcional. Tipo, se for usar o Scorpion Mk11. É meditação. Junto com o Scorpion Isoterra. Se for usar o Coringa. Postura do Javali. Junto com... É... Junto com... Campeão de Edenia. Ó, muito mais rápido, cara. Esse aqui, velho. Foi em segundos. O Scorpion vai tomar dano de fogo. Ó, o Sub-Zero vai tomar veneno. Mesmo ele... Ele estando com o Pergamino, ele não vai se curar com fogo. Porque ele tá envenenado. Ou seja... A cura que ele tomaria do fogo virou... Virou dano. Aqui eu tomei geladura. Agora eu vou voltar pra Milena. Mano, não tem como... Olha isso, cara. 37 mil, 19 mil, 37 mil. A vida do Cabra vai embora como se fosse nada, meu amigo. Daqui ele acabou matando o meu Scorpion. Não tem problema. Seja especial 2. Tá se curando com fogo o malandro. Mas não foi suficiente pra Milena. Milena... Acabou com ele. Então tá aí mais uma 65, né? Vamos pra... 165 aí com o time DCT. Vamos agora pra um 65 com o Coringa. Coringa lançando a Braba aí. Também tá levando todo mundo. Aqui o Coringa pode até ser meio complicado. Porque ele não consegue se virar muito bem. Na quebra de... Na tempestade de areia. Porém, o especial dele é um agarrão. Então meio que já dá uma quebrada. Só que você tem que... Não é? Juntar muito... Você tem que juntar poder rápido pra usar o especial 2. Porque quando tu combate, vai ficar negativo, né? Os combos dele não são muito safe, vamos dizer assim. Dependendo. Então é bom que você tenha poder. Aí tipo você... Na máquina vai bloquear o combo todo. Se você não reagir, ela vai te combate. Então... Ela... Você vai usar o especial 2 logo em seguida. Aqui eu também usei o Fujin. Pra... Dar o furacão. Mas é... Não vai ser muito utilitário. Falei, ó. Vou deixar o... O Fujin seu start. Aí ele vai ser afetado pelo tempestade de areia. Olha, ele escapou. Se ele escapa, ele não toma mais dano do furacão. Porque a... O deck buzina para de funcionar. E pra mim, infelicidade, quem vê... Infelicidade barra felicidade foi o Sub-Zero. Vai ser bem problemático ao Sub-Zero. Porque eu... Dependo de ter sorte do RNG. Não me dá geladura. Senão eu vou ficar lento. O bom é que eu coloquei a máscara do Tremor no Coringa. É uma boa também. Pra ele resistir a esse debuff. E no Reptile eu coloquei o... Aquela estrada malícia da resistência de debuff no time todo. Então... É porque você tem que ter, cara. Contra o Sub-Zero você vai ficar lento. Você não vai conseguir juntar duas barras o suficiente. Pra pegar o Sub-Zero logo de cara. E você vai ficar lento. Aí você demorar mais tempo pra fazer um combo. E como... O atordoamento ele é limitado. Então... Você tem que ter bem cuidado. Mas aqui eu acabei dando sorte que eu resisti as geladuras do Sub-Zero. Bom... O Sub-Zero finalizado. Eu queria matar ele primeiro pra ele não reviver todo mundo. E foi isso que aconteceu aqui. Da dei sorte do Nightwolf trocar pra ele. Então agora eu tô mais seguro. E eu quero também matar logo o Scorpion. Porque senão ele fica... É... Setando o Coringa no fogo. E o Coringa vai perder poder e tudo mais. Essa aqui foi bonita. Prendi o... O Scorpion. Mano, eu... Acho que foi o personagem favorito atualmente, cara. É o Coringa. Jogar com ele e sei lá. Dá uma... É satisfatório jogar com ele. Tipo, pegar ele na fusão 2 e sair... Destruindo todo mundo que tem na frente. É muito... É muito satisfatório, velho. Aqui nada antes do DCT, velho. Tive sorte. Aqui consegui um sangramentozinho. Beleza. Especial 2. Pou. Minhas cartas tão acabando. Mais outro especial 2. Se tivesse a Tenepiromante aqui ia ser bom. Mas... Como eu falei. Como eles são resistentes a fogo. Dá pra usar a Tenepiromante também. Porém, não dá nessa torre. Na maioria das lutas, os caras são... Ou são imune a fogo, como eu mencionei. Ou eles se curam com fogo graças ao pergaminho. Mas tem luta que dá pra usar ela muito bem. Cara, eu não tive sorte aqui, velho. Eu tô lascado. Eu não tenho mais carta pra gerar poder, bicho. Eu tô lascado. Eu tô lascado. Eu tô lascado. Outra coisa também é que dá pra usar o equipamento presa da... Aquele presa da cobra. Que você tem chance de envenenar no especial 2. É bom pro Coringa também. Já que ele é expamador de especial 2. Pronto. Morreu. Agora vamos pro Nightwolf. Então, são boas opções também de usar no Coringa. Aqui eu só foquei mais no sangramento. Mas tem outra que dá pra usar de boa. No caso aqui eu tô usando mais a máscara da Milena. Porque ela triplica o sangramento. Olha a vida dele indo embora ali, ó. Com dois sangramentos. O ruim é que o sangramento do vidrinho não dura muito tempo. A duração é muito curta. Agora o sangramento da máscara da Milena é bem OP, velho. É bem OP mesmo. Mas daqui o Coringa tem controle, velho. Controle da parte toda. Olha isso, cara. O Coringa ele é muito... Ele é muito agressivo. Tipo... Ele bota no chinelo muita gente. E aqui é só ficar repetindo isso até os cabos morrerem. Tem o que fazer contra o Coringa. Tchau. Morreu. Tá aí. O 65 também é feita com 3 estratégias. Dá pra aplicar essa estratégia em mais lutas? Dá. Como eu falei, depende da luta, cara. Por exemplo... Por exemplo, uma luta de lesionado. Que tu não consegue usar a Especial 1. Tu não vai conseguir usar o Scorpion clássico. Porque o forte dele é a Especial 1. Luta de... Não dá pra usar o Scorpion também. Porque o forte dele também é a Especial 1. Dependendo da luta. Aqui é o 69 alta voltagem, né. Que você toma... Todo o teu time pega fogo. Ó, o Fudin também com o pergaminho pra curar com fogo. Então não dá pra usar o CT de fogo aqui. O Raider com a Memória Sobrevivente também. Em Munha Fogo. Então são dois caras em Munha Fogo. Não dá pra usar o Scorpion e Caus. Vamos dizer assim. Não dá pra usar o DCT de fogo. E o Raider também é Munha Fogo. Então os três são em Munha Fogo aqui. Dá pra usar o Scorpion e Caus aqui? Dá. Mas você vai ter que colocar equipamentos pra ele aplicar outra DCT. No caso, eu vou mostrar aqui logo em seguida. A primeira é com o Ouro. Com o Scorpion clássico. Então como eu falei. Essa estratégia aqui que eu tô mostrando. Dá pra aplicar em... Depende da luta, né. Depende muito dos inimigos. Por exemplo... Não dá pra usar contra o GSM e Caus. Como eu falei. Uma luta de lesionado, né. Que bloqueia o uso do Special 1. Você não vai conseguir usar muito bem o Scorpion clássico. Porque o forte dele é o Special 1. Então, né. Dá pra aplicar. Dá pra adaptar também. Dependendo do... Mano. É... Eu não sei porque ele tá... Os servidores... Esse vídeo eu gravei acho que uns dias atrás. Que eu tava compilando pra juntar no vídeo só. O servidor desse jogo esses dias... Assim, tá horrível, cara. Tipo... O jogo roda 10 FPS. 10, 15. Sei lá, cara. Tá podre. Só que o principal problema... É que esse jogo tem muito... É... Lag de servidor. Por exemplo... É... Você tá lá combando. Entendeu? Aí do nada o jogo trava. E quando volta... Já esquipou teu frame todo. E tu volta ou apanhando. Ou o personagem fazendo um combo doido. Mano. Eu já gravei muita coisa... Aqui eu não tenho mais. Muita coisa maluca de lag de servidor. Teve uma que eu gravei. Que foi o Scorpion K11. Usando um afinador de combo, né. E usando o SPCA1. E a máquina tipo... Escapou no meio do SPCA1 lá. Deu tag out. O Scorpion errou o SPCA1. Tipo... Não tem como isso acontecer. Porque o chain do Scorpion não permite. Mas provavelmente foi... É horrível isso, cara. Só que isso acontece nas piores horas. E aqui ó... A gameplay tá horrível. Parece que eu tô gravando num... Nokia... Tijolex. É o servidor, cara. Tá horrível. Horrível demais, velho. Isso prejudica muito a gameplay. Porque você tá combando aí, né. Começa a dar lag. Você não sabe o que vai acontecer. Se você usar especial, o inimigo vai revidar. É horrível, cara. Tá horrível. Esse jogo sempre teve esses problemas de... De servidor. Sempre teve. Desde 2019 pra cá, né. Desde que o jogo ficou todo online, né. Que precisava de conexão internet pra... Pra jogar a qualquer modo. Ficou assim, mano. Horrível. Mas... Nesse tempo agora, tá... Tá lastimável, cara. Tá lastimável. Acho que estão esquecendo de comprar as batatas pra alimentar o servidor. Que não é possível, mano. É horrível isso. É horrível. Nessa atualização ficou horrível. Erro de sincronia. É... Tipo... Banner de guerra. É banner. Presentes de times não se... Atualizam de um celular pro outro. Mano, tá horrível. Tá horrível demais. Mas... Então tá aí, ó. Um 69 feita com... O Scorpion. Bora agora pras duas outras estratégias. Mano. Tá... Tá triste, cara. Então basicamente é... É isso, né. É... E fica ruim, cara. Pra... Esse negócio de lag do servidor, mano. Afeta tudo. Aqui eu vou usar o Scorpion K11. Eu vou usar o... Vidro da Scarlet pra ele aplicar sangramento. O Torturador pode ser que ele aplique sangramento também. E o Chicote da Sindel pra ele aplicar sangramento, fogo ou veneno. Mas no caso nosso... Nosso foco aqui é veneno e sangramento. Mas só que o Reptile tem veneno também. Se eles entrarem, eles vão tomar veneno. Então pode ser uma boa. E com isso eu posso aplicar fogo também. Que aí eles não vão se curar. Eu já coloquei o Scorpion de Starter. É uma boa começar esse segundo com ele. Porque ele vai aplicar fogo em todo mundo e não vai servir pra nada. Então minha meta é só, mano. Spamar sangramento. E é isso. Outra coisa também. Dá pra usar o Rain Clássico, né? Como máquina DCT. Só que infelizmente, né? São... Eu não consegui fazer porque são... Eu teria que esperar mais uma semana pra poder chegar lá. Pelo menos na minha conta principal pra conseguir fazer o Rain Clássico com máquina DCT. Eu acho que devo ter alguns vídeos dele na minha conta principal. É... Porque lá ele tá com fusão 4 ou 5. Então... Dá pra usar ele até na fusão 0. Pra fazer esse negócio de DCT, né? Passar o toque de DCT com ele também. Também é outro personagem bom pra esse tipo de coisa. Pra... Principalmente DCTs. É bom que o Raider tá envenenado. Ou seja, mesmo se ele ia pegar esse fogo ele não vai se curar. Mas ele tá com memória sobrevivente. Então ele é imune. Então basicamente... É... Esse negócio de servidor... Continua esse negócio de servidor. É horrível, cara. É horrível, horrível, horrível. É triste, né? A situação desse negócio. Aqui eu dependo de muito de sorte. Nessa conta aqui eu tenho a máscara da Milena. É... Mas aí fusão baixa. Muito baixa. Já nesse agramento é bem baixo. Aqui na minha conta secundária tem uma fusão 0. Ou seja, eu posso triplicar sangramentos. Então lá é mais de boa. Aqui nem tanto. Bom, vamos entrar com a Milena. Que ela já sangra inimigo no tag-in. O Raider tá com sangramento e veneno. Então a vida dele vai embora como se fosse nada. Ele acabou escapando. Aí o Fudinho entrou. Mas o Fudinho tá com 32 de vida só. Já era. Então tá aí. Mais um... Inspeção do Reptile. Dois venenos ali. Já era. Tem como. Então tá aí. É um 69 passada com... O time também Scorpion. E agora vamos pro Coringa. Aqui eu não precisaria muito do Fudinho. Por isso que eu tirei. Você pode usar o Fudinho também. Pode não usar. Eu falei. Fica a seu critério. O Fudinho e o Joke são melhores pra chefe. Porque o Coringa, né. Tem as cartas elétricas. E o Fudinho tem o furacão. Pra luta normal você pode usar também. Dá pra usar o furacão com o Coringa. Mas aí vai depender do tipo de luta. Aqui eu coloquei a presa da cobra. Pra aplicar veneno no Especial 2. E o vidro pra aplicar sangramento no de combo. E a faminta só pra... Né. Pra aumentar o dano DCT. Então aqui eu tenho 130. De aumento de dano de sangramento. E 130 de veneno, filho. Então se eu usar o Especial 2 aí. Venenoso. É... É... 130% a mais de dano. Tipo, é o dobro. Olha ali, ó. 40k de sangramento, velho. É muito alto. Aqui a minha... É... Estratégia. Aplicar afinador de combo. Pra tentar aplicar sangramento. E o Especial 2 eu posso ver que eu puxo um... Né. Um... Um... Um veneno. Um veneninho. Pra me ajudar mais ainda. O único que a gente está alta voltagem é só ficar pegando fogo. Eu até poderia ter colocado aqui o... O pergaminho pro Coringa curar com fogo. Mas falei, ah, ele vai ficar muito fofinho. Ele vai ficar com muita vida. Então é... Deixa ele com vida. Muita baixa mesmo. Quer dizer, it's show time. Nada de sangramento. Um sangramento bacana. Marca da morte também é bom usar. Porque ela aumenta o dano de DCT também. Então você pode usar, né? Eu gosto de usar também. Acho legal. Aqui, ó. 26.000 de veneno. Mano, aqui o meu único medo... Era do Rain, né? Contra atacar com o Tapinha. E matar o meu Coringa. O bom é que como o atordoamento do Luke... Do Luke King já do... Do Coringa durou bastante tempo. Então... Eu não tenho... Eu corro esse risco. A não ser se eu ataque ele e ele não esteja defendendo. Aí eu já outro história. Aqui eu já joguei duas cartas pra justamente eu não... Eu não deixar o Rainy desestunar. O Rain, no caso. Ó, veneno. O veneno dura bastante tempo, mano. A melhor forma de eu evitar que o Rain me encontre ataque. E o bom é que com duas cartas eu basicamente consigo o dobro de geração de poder, no caso. Quase, né? Outro personagem pra mim achar saco também é o Raid in Jesus. Que tu fica... Eu fico perdendo poder a cada segundo. Graças a... A passiva dele, né? Nojento de enfrentar ele, velho. Aqui ele vai conseguir um veneninho. Vai durar bastante tempo. Tendo que me atentar a isso. O bom é que eu já tenho carta aqui pra usar, né? A carta meio que quebra um pouco a passiva dele, né? Porque eu ganho o poder e perco o poder. Ganho o poder e perco o poder. E fica... E fica nesse embate aí. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde e tudo mais. Mais outro especial 2. Vê se a gente aplica um sangramento. Ele tomou veneno. Isso é bom. Bom, ele tá quase morrendo já. Acabou. Então tá aí, velho. Os colingas solando também. A 169. Então é isso, pessoal. Trouxe pra vocês aí as lutas 164, 165, 169, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Pra vocês passarem essas lutas intermediárias aí, tá certo? Então é isso. Abração. Até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.